Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo galera, um canal do Youtube que se chama MotiagamesTV postou um vídeo em seu canal do Youtube mostrando o trailer, no caso um teaser, de Pop Playtime Capítulo 4, feito por um fã. Isso mesmo galera, e vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que fomos descobrindo aqui nesse novo teaser, tá gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, e sem enrolações, let's bottom. Opa galera, já começamos aqui, então vamos ver como vai ser, tá? Opa. Tá, a Pop tá falando aqui, beleza. Tá, mas tá em inglês, eu não consigo trazer pra vocês, tá gente? Tá, olha. Tá, é o palhaço né, que o nome dele é Lulu né, Lolo, mais ou menos isso, sabe? Tá, beleza, o bichinho ali de pelúcia dele, e o bonequinho ali dourado girando. Olha que da hora gente, tá? Beleza. Tá, tá parando de girar. Com essa nova em volta né, no caso. Eita, virou pra nós, tá? Caraca, que isso mano? Pop Playtime. Mano, que que é isso? Tá, apareciam algumas imagens e apareciam ali na sua transformação real. Mano, que negócio tenebroso gente. Gente, I am back, eu voltei. Caraca, velho. Que da hora mano, meu Deus. E tá, e tivemos uma imagem aqui também, tá gente? Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui no final, uma imagem meio que escurecendo, sabe? Enfim, mas caraca gente, tá? Beleza. Agora vamos estar analisando esse teaser aqui, tá gente? Que aparecem algumas informações bem interessantes, tá gente? No caso. Então, bora lá. E vamos fazer uma análise completa aqui das informações que apareciam aqui. No caso, as imagens que apareciam aqui, tá gente? Então, bora para a análise completa. Bom, galera, já botamos aqui e como vocês podem ver, já estou aqui no teaser novamente, tá gente? Então, bora a análise aqui, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, não tem muito o que mostrar até, né? Mas apareciam algumas imagens bem importantes aqui, né? No caso, que apareceu aqui o palhaço, né? O bonequinho dele dourado aqui girando, né? Numa caixinha de música com um bichinho de pelúcio aqui dele mostrando como que seria a face dele em si, tá gente? Que no caso, estava olhando pra gente aqui, beleza? E parece que num lugar meio que em volta de nevo. Parece que meio que o lixão, sabe? Veio cheio de brinquedos velhos, sei lá, algo do tipo. Aí, vai lá e tivemos a transformação real também do palhaço que é Lololulu, alguma coisa desse tipo, desse nome aí, tá gente? Tivemos a transformação real dele aqui, tá gente? Ele realmente apareceu, né? No caso, vou colocar aqui na imagem onde, certo tempo, onde ele aparece aqui bem rapidinho, tá gente? No caso, olha, ele aparece aqui, ó. Aí, galera, consegui mostrar aqui pra vocês nesse momento exato onde ele tá aqui e parado, tá gente? Aqui, ó, que ele tá parado aqui, né? No caso, querendo pegar o bonequinho, né? No caso, na sua transformação real bem assustadora, tá gente? Realmente, ele aparece aqui, como vocês podem ver aqui, então ele realmente é um personagem bem assustador. E, é claro, bem maior aqui também, né? No caso, é um personagem bem grande, né? No caso, realmente achei isso bem assustador, tá gente? Aí, depois, vai lá, mostra algumas imagens aqui também. Mostra aqui o relógio, né? Um relógio aqui, né? Fazendo um barulho de tic-tac, né? No caso, mostra aqui o relógio. Depois, mostra aqui meio que um filme burn, né? No caso, a transição. Aí, depois, vai lá e mostra aqui, no caso, a logo de Pop Playtime. Com uma frase aqui escrita, né? No caso, falando que I am back, tá gente? Que mostra aqui uma frase escrita I am back. E que, no caso, essa frase, gente, mostra, né? No caso, um personagem aqui, que vocês podem ver aqui, né? No caso, um personagem que é meio que uma raposa amarela aqui, tá gente? Que tá bem debaixo da minha câmera. Não sei se vocês vão conseguir realmente enxergar, tá gente? No celular é bem difícil, mas no PC aparece aqui bastante aqui. No caso, um pouquinho do contraste dele aqui, tá gente? Que é meio uma raposinha aqui amarela. Então, realmente, aparece aqui a raposinha bem nos segundos aqui. Bem no final desse teaser, tá gente? Não sei o que significa, né? O que possa significar isso, né? No caso, mas tá escrito que ele voltou. Não sei se vai realmente trazer muita importância. Eu acho que sim, né? Não sei muito bem. Mas, enfim, é o que realmente apareceu aqui, tá? Bom, é o que podemos já analisar aqui, tá gente? Porque realmente apareceu já o palhaço. Essa raposa aqui no canto também, tá gente? No caso. Então, realmente, não tem muito o que analisar. Porque esses foram os três pontos principais que apareciam aqui. O palhaço na sua transformação real. O relógio também, que eu não sei se deve significar alguma coisa. E aqui essa frase que é a I am back mostrando aqui. Uma raposa aqui que eu não sei o que deve significar, né? No caso. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo, tá gente? Esse, no caso, foi o meu react e um pouco da ameaça completa aqui desse novo teaser aqui de Pop Playtime capítulo 4. Bom, gente. Esse foi o vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react e um pouco da ameaça completa aqui desse novo teaser aqui de Pop Playtime capítulo 4. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, tudo é demais reagir a esse novo teaser de 50 segundos, tá gente? De Pop Playtime capítulo 4, tá gente? Consegui analisar bem aqui pra vocês, mostrando aqui algumas informações bem importantes que podem indicar alguma coisa ou não podem indicar nada. Porque foi feito por um fã, como eu falei aqui pra vocês, tá gente? Então, realmente, não pode indicar nada. Eu não sei muito bem, tá gente? Mas foi bem interessante reagir, né? No caso, esse teaser. Porque podem mostrar algumas coisas bem valiosas aqui, tá gente? Que eu consegui analisar aqui bem com vocês, tá gente? E se você realmente gostou desse vídeo, é claro, né gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações pra saber nenhum conteúdo que você tá postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeo segunda, terça, quinta e sexta, às 17h45min. E eu faço lives de quarta e sábado e domingo, às 13h da tarde, beleza? Eu tô no peco esses dias da semana e os horários que você não vai se empreender. E tá bem, gente? Compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai se ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E tá bem, gente? Comenta embaixo que você achou no meu vídeo e principalmente desse teaser aqui de Pop Playtime capítulo 4. Se você tem mais vazamentos, teorias, qualquer coisa pra falar aqui, por favor, comenta aí embaixo, beleza? E tá bem, gente? No link na descrição vai estar mais cento reais, canal se passeio, se você for do Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. E se tiver mais algum vazamento, mais alguma coisa pra poder ser falada aqui, não se preocupe que eu vou estar trazendo, é claro, uma outra parte aqui falando a respeito do capítulo 4 aqui de Pop Playtime, tá, gente? Mas é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Até mais. Falou. E até a próxima. Beijo bem cá. E fui. E falou. E nice.